Vambora então pro capítulo 8! Acho que vamos encontrar o Luiz Serra agora, né? Esse fela da gança aí. Roleiro, responda. Teu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo. Mas acabei separado da bebê águia. Sei. Eu tô falando... Roleiro, tá cortando. Você me ouve? Não. Onda. Era só o que faltava agora. Não tem mais... Merda. O helicopter tá chegando, será? Aqui vai tá trancado. Cara, eles acabaram de pegar a Ashley, tá, galera? Pra quem tá aí, eles acabaram. Encontre a Ashley. A Ashley, cara, virou meio sombria, né? Como se o Las Plagas já estivesse fazendo efeito nela. Ele gosta de assustar nós, né? Ele gosta. Vamos só dar uma olhada geral, fazer o loot geral aqui. Depois a gente volta, né? Lá pro... Tem nada pra fazer aqui, não. Pra cá, acho que já pode ser missão. É, pra cá eu já... Na verdade, pra cá seria a volta da onde a gente veio, né? E aí seria só pra se a gente quisesse pegar essa pólvora que a gente esqueceu. Vamos ver se a gente esqueceu mais alguma coisa. É isso. Então não, eu vou lá no cara mesmo. Vou dar uma olhada nos meus itens e vambora. Depois deve ser só pra cima. Bom, achei que a gente ia encontrar o Luiz Serra, pra pelo menos ele falar, cara... Boas-vindas. Perdão, cara. Primeiro eu quero ver o que eu posso fazer. Tamo com bastante faca, né, velho? Esses recursos eu vou ter que gastar, velho. Munição pra fuzil, né? Que é o que a gente tá usando mais. A gente ainda tem mais recurso, mas não tem pólvora. Deixar os recursos aqui. Cara, talvez eu tenha que até vender um... Não, eu não vou vender, porque, velho... Daria pra combinar aqui, mas ainda não vou combinar. Tá de boa, né? Se a gente usar bem aqui as coisas, tá suave, velho. Daria pra juntar essas duas ervas, mas não gastar... É, que aí se vier uma amarela, né? Beleza, a gente separa aqui e já tem um espacinho a mais. Vou arrumar minha faca. Eu sempre gosto de puxar e arrumar. O que você der é o que eu der. Ah, cara, que vale, hein? Ah, eu sempre gosto de vida, velho. Desculpa se não for, velho. O meta... Pra mim, vida no jogo é sempre importante, velho. Maleta já... Olha lá, já tamo com ele. Já tamo com ele. Cara, a gente deu uma upgradeada na nossa 12, velho. A gente matou uns bichos de prima. Foi legal pra caramba. 10 pra 12 eu consigo segurar, porque eu nem tô com tanta bala. Cadência de tiro tem, mas eu acho que tá de boa, velho. E a arbalestra... A balestra eu só tô usando pra gastar mina, velho. Não vou gastar aqui, não, velho. Vou guardar essa grana, velho. Talvez a pistoleta pra um pouco mais... Experimente esse ajuste. Muito, velho. Não vá acabar morrendo, hein? Tá, tamo com pouca bala, hein, velho. Vamos só deixar uma salvada, né? Vambora. Vambora pra missão, velho. Póvora, munição pra pistola. Olha lá, o próprio jogo já vai dando... Acende a lanterna, né? Não? Esse cara tá vivo. Acho. Que sinistro. Que sinistro. Não abre. Não abre. Que sinistro. 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 eu tenho que pegar uma rata Glória às plagas do caceta, cara! Tem que chegar naquele chefinho lá. Finjam que eu não tô aqui. Eu esqueci de carregar. Desculpa interromper. Merda! Minha cabeça! Minha corpo! Posso? Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Ah, mentiroso! 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 Acho que a gente acabou pegando tudo, né? Ah, mentiroso! Ah, mentiroso! Ah, mentiroso! Ah, mentiroso! Ah, mentiroso! Caralho! Ah, mentiroso! 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 Ah... Tá pensando que eu tô moscando, né? Tem alguma foto aí, velho, dessa porra. Caraca, eu tava deixando um relógio extravagante passar, velho. Ué, cara. Será que é todos no meio mesmo, viu? Ah, nada mal. Será que é... Mas aí só trocaria esses dois e a gente já tentou. Será que eu tenho que mexer nesses, velho? Caraca, velho. Isso deve bastar. Beleza. Preciso achar a Ashley. Assiocínio, velho. Ouça o sinal quando pelas montanhas rochas viram cascalho e muros de castelo desmoronam. Observe o tom carmesim do céu à noite. Um rio de sangue maculado sujo mar. Sacrifique sua vida e o sangue do seu inimigo. Pague seus pecados antigos, velho. Que medo. Depois vai levantar, né? Depois vai levantar e... E aí! Ótimo Ótimo Sai da frente Bora 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 continuar aí A gente tem uma pequena pausa Mas vamos, vamos que vamos Cheio de graça, hein Cheio de graça, hein Não sei se, eu vou esperar, velho Ah, legal isso aqui, velho Melhor usar duas iguais, velho Boas-vindas Tenho uma ótima seleção A venda, obrigado Bom esquema, velho Toda mercadoria Tá em excelente estado Eu garanto Caramba, tem 15 Esse de poder isso aqui, cara Como é que ele vai usar o... Pra agora eu não vou conseguir fazer todo esse rolê e ter arma, velho Vou esperar um pouco mais, velho Se eu vender minha pistola é muito PNA, eu acho, velho Acho que não é uma boa hora de vender, tá ligado Olha lá, ainda teria que ser a... Como eu quero pegar ela, eu vou, tipo, comprar... Deixar a receita Deixar a receita 17 pólvora e um do azul Mano, eu precisava voltar, acho que num cara, velho Boas-vindas E acho um azul, velho Que teia vendendo um recurso azul Deve ser os primeiros, velho Cara, eu vou fazer isso quando eu terminar esse episódio Eu vou tentar voltar tudo, velho Esse pá até daria pra pegar essa magno já, velho No espaço, mas o problema seria a bala Eu vou jogar mais um Vamos ver se dá Vamos ver se dá Ah, caro senhor Kennedy Parece que você perdeu sua amiga Pra ela te encontrar uma vez já bastou E que conveniente, porque eu já tava cansado de ser neve Vamos jogar agora o estilo 100% salazar Salazar, caralho Safado Joga o salazar aí Ah, tavam me esperando 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 Tentando não gastar as balas Das coisas Nas pistolas O cara fica vivo 10 anos O cara fica vivo Agora sim, só na minha história Abandono! O sol vai abrir aqui, acho que vou ter que entrar por aqui primeiro pra depois descer. Tá, vamo lá, vamos fazer isso. Bora, bora terminar esse capítulo com... Será que eu tô tentando entrar e... Entendi como isso funciona. Tem uma escada aqui, né? Ou eu vou ter que subir ou vou ter que descer. Ah, aqui é só pra fechar, né? Acho que é isso, né? Tá aberto ali, né? Ou tá fechado. Tá aberto. Ficar ligeiro porque aqui tem os bichos. Que significou lá? Olá. Matado. Um... E caraca! Não pode ser que esse cara é tão rápido, velho! Que parada de ficar guardando arma, velho! Que parada de ficar guardando arma, velho! Acho que agora acabou. Aqui é... Lua. Aqui é Sol. Tem mais dois pra lá. Pelo menos dois, né? Aí, espingardola. Eu não tenho nada, cara. É bala de pistola mesmo, velho. Matar esses caras na pistoleta, velho. E aí está. 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 Gravei a lua, velho! Tem que ir lá em cima, se pá, velho! Mas nem dá pra ir lá em cima, né? Porque eu caí. Eu vou abrir aqui. Foda-se. Ah... Não é pra abrir a lua, tá? Pra deixar as portas que tem lua aberta e as que tem sol fechado, tá? Corre... 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 É impossível. É impossível. Não sabia, caralho, que ele quer que abri a despesa. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo, meu amigo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não sei se estava certo a tentar isso aqui. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Ah, eu imaginei. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Ah, cara! Não dá pra defender. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Não dá pra defender e atacar ao mesmo tempo. Vou pegar um spray, velho Isso, pra caralho Vou pegar um spray, velho 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 O que é isso? 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 Vamos! O que é isso? 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 junto. Beijo!